Oi turminha, olha só o que temos aqui, conecto bem, bem, coisa tem muita atenção, a cabeça, 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 ó, uma perna, bem acosturada, checked, uma vida, nos detalhes da BST, now, busco muito fine, tudo bem, recorrendo o coração, uma vida. Muito bela Beleza Muito legal Ai um builder Legenda Adriana Zanotto